Ivone, gostaria que você fizesse uma análise desse jogo contra o Tombense 0x0, você pela segunda vez consecutiva sendo titular do Fogão, ou na verdade a segunda escalação consecutiva com os mesmos jogadores. A gente sofreu um pouco por conta da viagem, que é uma viagem muito desgastante. O clima estava quente, pesado, a gente foi em busca da vitória dos seis pontos, porque a gente quer manter uma regularidade. Enquanto mais pontos a gente somar, acho que a gente fica mais próximo da nossa meta. E acho que foi um jogo truncado, a gente criou oportunidade, eles também, e a gente pecou um pouco na parte final, e isso custou a gente não sair com a vitória. Ivone, bom dia. Você, às vezes, entra jogando, a graduação consecutiva, às vezes também entra no decorrer da partida. Nenhum gol até agora é marcado pela equipe do Botafogo. Isso te preocupa? Isso deixa você chateado ou participando? Assistência da Minas parece que não tem, né? Chega a te preocupar, não assistência e não marcação de gols dentro da competição? Bom dia. Eu acho que me deixa chateado. Preocupado não, porque eu acho que estou cumprindo o que o professor está pedindo. Eu acho que sim, eu preciso de gol, preciso de assistência, porque eu sou um meia, né? E eu acho que quando eu contribuo com isso, a equipe está mais próxima da vitória. Ivone, bom dia. A respeito disso, do que o Chamusca tem pedido especialmente para você, os jogos fora de casa têm chamado a atenção que o Botafogo não tem conseguido fazer gols. São cinco jogos sem fazer gols fora de casa. São 501 minutos no total, né? Sem conseguir fazer um gol com o visitante. O que parece para a gente, a mensagem que chega para a gente, é um Botafogo mais preocupado em não tomar gol, em não perder o jogo, e muitas das vezes não ataca tanto, não chega com tanta força no ataque. Esse tem sido o problema? Uma preocupação muito grande em não perder? E tem dificultado o time a conseguir chegar com mais força na frente? Não, acho que a gente sim tem uma preocupação maior e bastante com a defesa, né? Porque se a gente não tomar gol, a gente está mais próximo da vitória. E a gente tem essa filosofia, né? De não tomar gol para a gente buscar a vitória. Eu acho que a gente sim está pecando na parte final. Já tem uns jogos, mas a gente está trabalhando. Toda semana a gente trabalha finalização, movimentações ofensivas. Eu acho que é normal do futebol, né? Todo time passa por essa fase, mas a gente estava pior, né? A gente conseguiu uma vitória contra um time grande que nos deu confiança. Eu acho que agora é o momento da gente retomar essas vitórias. Dois jogos com a mesma equipe, quatro pontos. E agora mais uma partida fora de casa. O Botafogo não faz gol desde o jogo contra Londrina, fora de Ribeirão Preto. Chegou o momento agora, Ivonei? Será que tem gol do Ivonei lá contra o Ituano? Acho, cara, se Deus quiser, porque estou trabalhando bastante para isso. Eu quero muito fazer um gol, dar assistência. O mais importante é a vitória. Mas eu acho que para mim e para o grupo também é importante essa vitória, esse gol, essa assistência. Se não for um gol, pode ser assistência. Acho que a gente vai com tudo para buscar esses três pontos. Eu vou entender com o jogo do final de semana. Vai faltar aí nove jogos para o encerramento da competição. Com os jogadores, com a comissão técnica. Dá para chegar ao acesso? Dá para se manter na primeira página da competição? Vai ter trabalho para o final do campeonato? Eu acredito que o rebaixamento esteja fora de cogitações. Como está o pensamento dos jogadores, da comissão técnica, de todos aqueles que agregam ali o grupo profissional do Botafogo? A gente tem uma meta traçada entre os atletas e a comissão, que é se manter na parte de cima. É claro que a gente tem chance de acesso, mas a gente não cogita rebaixamento. A gente quer buscar a primeira página entre os dez, entre os cinco, entre os sete. Acho que é importante para a gente essa posição na tabela. Evonê, você veio do Santos, que está, não só esse ano, mas já há alguns anos, com bastidores quentes, campanhas ruins, uma pressão muito grande, troca constante de técnicos também. E aqui no Botafogo é uma situação um pouco diferente. Muitos falam que não tem uma pressão tão grande. A meta é ficar entre os dez primeiros. E, convenhamos, pela pontuação que tem hoje o Botafogo, não seria tão difícil isso, está ali bem próximo e tal. Como é que é para um jogador trabalhar com esses dois ambientes? Um clima mais hostil no Santos, pressão muito grande, até a torcida indo várias vezes no CT conversar com os jogadores, e aqui essa pressão que não é tão grande assim. Queria que você falasse exatamente sobre isso, esses dois ambientes, e se essa, entre aspas, falta de pressão no Botafogo mais ajuda ou atrapalha. São duas torcidas gigantes. Eu acho que lá no Santos está com essa pressão, esse clima mais tenso, porque já vem de anos, já tem uns três anos assim. A gente passou lá umas coisas difíceis, os atletas sendo ameaçados, as coisas. Eu acho que aqui a gente ainda vem desempenhando um futebol melhor, para não correr esse risco dessa cobrança, sabe? Mas eu acho que a torcida do Botafogo, quando vem no estádio, eu acho que apoia a gente. É claro que às vezes a gente peca em umas coisas e ficam irritados, mas é normal do futebol. Mas para mim, cara, eu acho que o que eu estou vivendo no Botafogo é especial, por conta de... Bastante tempo eu não jogava, não tinha esse ritmo que eu estou tendo. Acho que para mim é importante, até o final da temporada, a gente conseguir deixar o Botafogo em uma posição melhor na tabela. Ivonei, estamos nos aproximando do final do campeonato, final do ano. E o Ivonei para 2024, já conversou com a diretoria do Santos, pretende permanecer no Botafogo, ou é tudo uma incógnita ainda? E eu gostaria que você falasse também sobre o seu companheiro, o Guilherme Madruga, que hoje vai ter uma noite de autógrafos no Ribeirão Shopping, devido ao prêmio Puskas. Sobre o meu futuro, eu acho que é o incógnito, como você disse. Eu acho porque eu não sei se eu fico, se eu volto para o Santos, ou se eu vou para outro lugar, porque minha cabeça está somente aqui nessa reta final de campeonato. Claro que se for para permanecer no Paulista, eu quero muito para agregar. É um campeonato bom, o Botafogo sempre vai bem nesses campeonatos. Esse ano a gente ficou fora lá, por conta que o Botafogo classificou, então para mim seria importante. Enquanto o Madruga, eu falei para ele que eu vou levar minha família no shopping para lotar o shopping, para pedir autógrafo para ele. É um moleque do bem, eu acho que ele merece sim estar nessa final desse prêmio, mas eu falei para ele que o gol que eu fiz, se valesse, eu acho que eu ganhava dele. O Botafogo nos jogos contra a equipe que estão abaixo dele na tabela costuma se complicar. Sábado, o jogo contituando, uma equipe também que está ali perigando no Z4, a pressão naturalmente vai ser favorável ao Botafogo, porque a equipe tem que vencer de qualquer maneira, os torcedores vão comprar. É o tipo de jogo que você gosta de atuar, principalmente quando a pressão está ao contrário? Sim, acho que para o jogador, para o atleta, eu acho que é um dos melhores jogos. A gente teve um jogo contra eles nesse Paulista, a gente acabou pecando e perdendo lá, mas eu acho que a gente não vai cometer esse erro. Eu falo de mim quando eu jogava no Santos, mas dessa vez a gente acha que não vai cometer esse erro. Eu acho que a pressão é toda deles, porque eles estão abaixo na tabela. Acho que vem de resultados negativos também. E para a gente é importante, a gente vai buscar os três pontos, porque com esses três pontos acho que a gente já dá um salto bastante em relação aos times de baixo. E como você disse, eu acho que dificuldade com os times de baixo é porque o time vem com uma proposta de defender. E quando a gente enfrenta esses times, a gente tem que tirar algo diferente de cada um para conseguir furar essa defesa, mas aí tem vezes que acaba que a gente não consegue, se torna difícil, e por isso que a gente acaba se complicando. E aí, em cima dessa sua resposta, você lembrou do último jogo da primeira fase do Paulista, que o Santos foi em Ituí, perdeu para o Ituano, você estava no Santos ainda, e muito da pressão desse ano começou por mais um ano que o Santos não classifica para a segunda fase do Paulistão, o Botafogo passou e o Santos acabou ficando. Tem para você um gostinho de uma revanche? Ficou alguma mágoa por aquela partida? São praticamente os mesmos jogadores, por exemplo, do Ituano que estavam naquela partida, muitos continuaram e estão até hoje por lá. E uma segunda pergunta, como é que é para vocês jogadores treinarem em meio a essa onda de calor? A gente tem visto bastante aqui em Ribeirão, por exemplo, 40, ontem 41 graus. Você veio da praia, na praia tem o mar, pelo menos. Como é que tem sido para vocês treinar em meio a essa onda de calor? Dificulta ainda mais o trabalho? Eu acho que sobre o calor, acho que tem dificultado sim, mas hoje, graças a Deus, acho que deu uma refrescada. A gente está procurando fazer o treino mais cedo, mas ontem foi difícil, ontem foi um calor que a gente saiu exausto do treino. E sobre o jogo, acho que sim, foi um jogo que ficou na memória, um jogo para esquecer, porque foi uma derrota que doeu. E eu acho que indo lá e conseguindo os três pontos, que é o mais importante, eu acho que vai dar esse gostinho a mais.